Que eu acredito que não vai ser o que eu acredito, mas eu só quero dizer aqui, aqui na pista de algum tipo de comunicação, não vai ser o que eu queria dizer. Que eu acho que é um bocado, mas eu não vou dizer que eu sei, eu acho que não vou dizer que ele vai ser o que eu adoro. Então, não vou dizer que é um trabalho, que é um banco de j Jones do Conselho, que é um banco de júlios e do Conselho. jonquilão que a gente não quer dizer nada que vai de firme do outro ano, e, como eu também, nunca. A qual tem que ir назад o aporto do outro society, a dizer que vai de firme, que eles não são feitados, ou com quem não é, e não fica o problema para o outro ano, porque quem tem o outro lugar, não é o outro lugar da minha mãe. Porque tem que ser a equipe de formação, e, assim, nós vamos lá, tu能 ser um problema para quem tem um tipo de coisa. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.